E aí sobreviventes, como é que vocês estão? Tudo de boa? Estamos aí para mais a apresentação de um novo jogo que será lançado agora em 2023, o Invencível. Se trata de um jogo de exploração e aventura que irá ocorrer no planeta Regis III. Você vai viver no personagem Yasna. A história vai começar, que você vai aparecer desmaiado no planeta sem lembrar direito o que aconteceu. Você tem que tomar decisões e encontrar a sua tripulação. Está enunciado que esse jogo aqui terá em português. Eu recebi só a demo da Kemaler e a minha demo não tem em português, então as legendas vão estar em espanhol, gente. Então vamos ver do que nos mostra. Bom, depois de ter acontecido, está falando aqui que eles estão trabalhando pesado para melhorar a performance do jogo e que, claro, a demo não representa o jogo final. Então você é uma astrobiologista com o nome Yasna e você acorda sem saber o que está acontecendo e você tem que resgatar a sua tripulação, encontrar a sua tripulação. E você vai ter que tomar decisões. Conforme você toma decisões, pode mudar o rumo da história. Vamos lá. Ache o acampamento. A demo realmente é bastante curta, tá, gente? Então só vou dar uma mostrada nesse... Menos male! Só uma prévia do que vai ser esse jogo, então, você que está interessado, né? Vamos acompanhar, então, essa demozinha que mandaram para a gente, né? Estou entrando no terreno do acampamento. Dá para ver que o cenário é bastante bonito, né, cara? E é uma exploração, assim... Androbot. Androbot, seguem minhas instruções. Androbot. Você pode interagir com as coisas, claro, né? Ou parece que teve uma pane aqui e fica parada, né? Vamos reportar que ele está com um problema, né? Não resposta para as comandos de voz. Corte não conhecido. Bom, dá para ver o que, gente? Por exemplo, assim, essas barracas que eu achei bacana, ó. A forma que elas são feitas, né? Dá para ver bem que é um negócio espacial bem feito, assim, né? Não é aquela coisa alta tecnologia, mas é uma coisa funcional, né? Muito bem, nós encontramos uma pessoa que não está muito bem aqui dentro, que faz parte da tripulação. Vamos dar continuidade aqui, então. Parece que o cara está meio... Desorientado, né? Tá, ele não está muito bem, claro. Tá, parece que está bem, ó, né? Tem que ir à futura e o custo aumenta no ar, né? É, ele não está doente, né? Hum, pelo jeito. Preciso me conectar novamente. Recebido, doutora, alto e claro. Há entendido que a vida do doutor não corre perigo iminente. Estou correto? Sim. É o meu diagnóstico inicial que não responde a comunicação verbal, né? Provavelmente está com uma confusão, alguma coisa assim. Quem sabe eu tomou algum mal? Você tem alguma ideia do que está acontecendo com isso? Hagenesia, mutismo, empoderamento de movimentos e reação para estupidez. Estes são todos sintomas de estupidez, mas é difícil de fazer uma doença de estupidez. Precisamos de fazer rapidamente um conjunto de testes, principalmente um scan de CT do seu cérebro. Senão, não estarão capazes de dizer nada mais. Eu vou preparar a enfermaria. Primeira coisa, a enfermaria. O que nós precisamos é sair daqui, claro, né? Como é que nós vamos conseguir ficar com um cara doente em um planeta com que solicitar a evacuação, né? Tá, ele quer que busque o registro da... ...da população. Então, você vai ter uma historinha para seguir, né? Tá, aqui está o registro das missões, né? Ah, ele quer que diga o que é. Para ele vir buscar que está a coordenada da onde pode pousar a nave, né? Az, 2, 3, 1, 6... ...da onde pode pousar a nave para o resgate. 3, 1, 6... Excelente. Estou uploadando a data. Começando a calibração. O que que é? Aqui tem uma estrutura? Hum... Dr. Gorski se mudou do setor de investigação aqui que nós vamos ter que ver, né? Eu segui esses depósitos de metal. Metal? É por isso que temos que detectar isso. Correto. Eu não lembro o que aconteceu, sabe? No caso, o personagem aqui lá não lembra o jeito que está acontecendo. Eu acho que isso aconteceu com todo mundo. Dá pra ver que aquele cara ali está meio malucão também, né? Tá muito bem. Tem que achar um dete... Oh! Ficou! Por favor, tenha certeza que funciona. Tem que achar uma operação. Tá, peraí. Peraí, a gente fica bem as tropas, né? Aí, agora? Bom, achamos o detector, né? Agora pede pra achar o resto da equipe, né? Ok, agora para o robô. É irresponsável. Sim, eu sei. Eu estou tentando estabelecer a conexão. Posso me ajudar alguma forma? Deixe procurar os outros, doctor. Eu vou cuidar disso mesmo. E a tên-ha de volta em seus braços remotos. E segurar, Correto. Eu tenho tudo que eu preciso. Só... Tem alguma coisa errado com a conexão, senhor? Não funciona. Não sei. É bacana, eles podem fazer essas tonturas, acho que é devido ao... Sei lá, ficar sem ar, alguma coisa assim, né? Tá, para onde nós devemos ir aqui? Nós temos as áreas marcadas, né? Nós iremos ir lá para a escavação, acho, né? Vamos passar pelo lugar de pouso aqui e vamos pegar a direita. Aqui seria a área de pouso, né? Eu encontrei a área marcada por Dr. Crowther. E aqui vai para... O que você acha? Podemos ir lá para a escavação aqui? Eu acho assim. Sólido de terra. Uma área grande e placa. Nós não vamos encontrar um lugar melhor. Entra de ponto? Será que será 50 metros? A acessibilidade de ação é paramount. Tem uma coisa ali na frente, né? Ou para subjetar a análise química e espectrometrica. O Dr. Gorsky tentou investigar sua raiva para encontrar algum fim. E? Está aqui. Eu posso ver a estrutura. Estou no lugar certo. Entendido. Por favor, continue. Ah, mas ela desce lá para baixo. De impressão. Tem um sinal. Para cá, né? Agora como que vai para lá? Pera para cá. O sinal daqui já sumiu, né? Deve ser atrás ali. Mas... Com certeza... Aqui tem um caminho. Mas ali não dá para subir. Eu acho melhor ir por aqui. Está para cá. Não se tem um pé. O que? O sinal está chegando do castelo de óleo. O que é que está acontecendo? Está perto. Até não vejo ninguém. Então, espera aí, é só isso? Olha, ainda que não estava, não foi isso que anunciou? Não. Pegou um tweet para baixo? Ah, é isso aqui, né? Aqui, ó. Eu a vejo! Merit! Merit! Ah! Obrigado por jogar a demo. Bom, então está aí, gente. Curtíssima demo, mas curto que coisa de porco, né? Fica a expressão para os gringos traduzir quando eles assistirem isso aqui. Então, isso aí, né? A demo do Invencible lançamento esse ano. Não sei quando vai sair, né? O jogo. Não tem uma data prevista ainda, definitiva. Só foi liberada a demo ontem, né? De qualquer forma, um jogo de exploração sempre é bacana. Tem que ver o que vem. Não deu para sentir muito, cara. O jogo não está pesado, né? Não está leve, mas não está pesado. Está normal. Agora tem que ver o quanto vai se aprofundar nessa história e como eles prometem que vai ter o português, né? Então, já vai ser interessante. Então, está aí, gente. Mais um videozinho lançamento aí. Um jogo novo a demo para vocês. Fiquem bem, gente. Não se esqueça de botar na... Não se esqueça de favoritar para vocês poderem acompanhar para ver quando é que vai ser o lançamento, quanto é que vai custar. Então, esse videozinho vai ficando por aqui, gente. Até mais. Valeu. Tchau.